Aqui quem fala é Serrinha Raiz, quero dizer a importância da Estácio de Sá em minha vida. Escola fundada em 1928, 12 de agosto, e a sua importância em minha vida vem desde que eu nasci. Meus pais eram do samba, e eu nasci e criei dentro da Estácio de Sá. Minha avó, por parte de mãe, vem a ser do Império Serrano, e essa foi minha trajetória, da qual, pelo Estácio, eu aprendi a ter conhecimento de percussão, de culturas pelo mundo, conhecer países, da qual aprendi muito, e sou grato a Estácio de Sá. Conheci a Estácio há uns 20 anos atrás, fui convidado para ir à quadra por amigos, e quando chegar lá me encantei, me apaixonei, adorei a Estácio, maravilhoso, a recepção rápida cheguei, e entrei na aula de compositores, fui convidado para o Jardim de Oito, a ver minha ação, e comecei a disputar samba, disputar samba, disputar samba, e fui me apaixonando cada vez mais, me apegando mais à escola. Eu ganhei três samba na escola, entendeu? E foi assim, cada vez me aprofundando mais, aquela diretoria maravilhosa. O que não pode faltar é dois refrões fortes, dois refrões valentes, entendeu? Que a comunidade abraça e sacode a avenida, entendeu? Porque é o refrão que levanta o samba. Então nós temos que vir com um bom refrão, minha parceria, a gente sempre trabalha muito em cima disso, e se a gente se sacudir, é o samba que vai dar certo. Samba inesquecível para mim, carnaval de 1992, com o enredo Paulo e Sé desvairado. Este samba não seria o samba que iria para a avenida, mas tivemos que ir com esse samba para a avenida, e aconteceu na avenida. Este samba foi muito marcante, onde a avenida toda aplaudiu a Estácio de Sá, e tivemos a felicidade de ser campeão do carnaval de 1992. Para mim, este samba é marcante, e hoje é um clássico do nosso carnaval carioca. Você sabe que o símbolo da Estácio é o leão. Por isso você vai ver um monte de leão aí pela avenida. Não se preocupe que nenhum deles morde.